Música Para mim Levante-se de frente e vem com a gente bem comigo Vem fazer a sua parte, meu amigo A paz é uma semente, precisamos plantar A mente é um campo fértil, pode ser também estéreo Pra gente ser real Você é responsável Por seu solo preparar Recusando a violência Maldade e paciência Esteja pronto pra lançar Sementes da paz Sementes da paz Sementes da paz Sementes da paz Uhul! Ué, não fique aí parado Uhul! Ué, não está girando O tempo não para não Ué, não fique aí parado Ué, não fique aí parado A paz não há Motiva no amor Cujo fruto é liberdade Bondade, igualdade Seja lá com conforto A violência é uma tendência Da falta de amar Pra trazer harmonia Tertura e alegria Só é preciso plantar Sementes da paz Sementes da paz Sementes da paz Sementes da paz Uhul! Sementes da paz 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 Yeah